Música Fala galera do Gustavo TV, tudo beleza? Hoje eu vou jogar Granny Bob Esponja Ó, já estamos aqui na casa dela E não esquece de me seguir lá no Instagram E lá no Family Place, que tem o Family Place E tem uma nova série lá, Little Nightmares Vai dar um like lá E me segue no Instagram e as outras três redes sociais E vamos explorar essa casa aqui Vamos lá Vamos ver pra onde essa véia vai Tá ali, mas eu não poderia abrir esse armário, correr Que ela me bate assim, ó, de longe Também Grande, grande Ah, só sempre acontece esse bug aí Sempre O que ela tá fazendo aqui? Eu não fiz lá no anel Só se eu fizer assim, ó Pá Daí abre aqui e ela me ataca, né? Granny poderia ir embora, tá apertado, tá calor aqui Aí, ó Ou ela vai reto ou ela vira Se ela vai ir pra reto, vou virar Perdi Perdi Agora sim, tem que fazer barulho, né galera Um dia Acordei Espero Flavinha Tive uma ideia Pega esse vaso aqui Já fez barulho Já fez barulho Tá muito perto Tá muito perto Tá muito perto Vai Granny Pode ir embora Ai, não Tinha uma armadilha preparada Já lá Que saco Perigo, a mega, a outra mega tem Eu não vou fazer barulho dessa vez Sabe o que eu vou fazer? Se bem que descer escala Não vai ter como Que susto Pode estar lá Ai Isso tem um barulho Isso tem um barulho Gente, eu juro Porque eu escutei um barulho É ela Abre Ó o Ted Ele é amarelo Nossa Achei que era a Granny Que tava ali Assim, ó Tô até desconfiando Deixa o cara Que a Granny Venha cá Vou ter que pegar o Ted Não sei por que Por que que ela me segue Não esquece de deixar seu like, né? A velha A velha A velha Onde tá a velha? A velha Se inscrever Nossa, tá sendo nada Dei Pai Aê, foi embora Que que eu vou fazer Ela tá indo pra lá Que estranho É uma esponja Ixi, fiz barulho Ai, vamos Vamos explorada Aqui, ó Não vai dar pra sair agora Ó, o lugar é roxo Não tem nada a ver Eu imaginava que ia ser amarelo Eu imaginava que ia ser amarelo Eu não vou sair daqui agora Ixi, tá ali Não tá me vendo? A velha é meio cega Que boba Ela, ela mesma Faz o barulho E eu acho que tá fazendo Que fui eu que fiz Meu Deus Essa velha aí é muito boa Ô Você vai Não Se ela derrubar aquilo ali De novo Ela é muito boa É Isso Vai embora Deixa a cena voltar Tô esperando Vou entrar aqui de novo Vamos explorar aqui Vamos explorar aqui Abacaxi Ixi Olha quem tá lá Vamos ver a carta Olha como é Ô burra Eu fiz barulho Tá O grande Ih, vem Ficou surda Tá Eu só não esperava Que o lugar ia ser roxo Entendeu? Abacaxi Abacaxi Verde Vai ficar doente Quem comer isso Então é Eu que não vou comer Esse abacaxi Ela Açoe Vamos lá Ela Granny Ah, que legal O Bob Está se espondendo ali Eu quero explorar mais Só falta agora Calma Ih, tá pulando Ui Droga Não Não, Granny Né, galera? Ui Ui Opa Vixi Acordando Se eu pegar uma coisa Eu vou ir direto Naquele pulão Não dá Não dá Tá Granny Sou seu amigo Vai pra ficar aqui? Não 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 vou ficar ali Não É melhor não se arriscar Embaixo da câmera Ela não te pega A vontade de apertar Que eu ia zoar ela Que nem eu fiz antes Vai, o granchista Vira Vira do lado Vira Vira Droga Aê Entra lá dentro É punk mesmo Ó Porão Tá vendo? Se esconder no carro Vai É isso que dá O carro da Granny Do Bomba Esponja Podia ser um carro De abacaxi Né Não abri lá ainda E não vou abrir agora Deixa eu ver Vamos ver Isso aqui dentro do carro One Love Um Amor Tô tão me escondendo Assim Explorar Explorar Como será A salma dela Não gostei Da salma dela Não Não gostei Então foi isso galera Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Me siga lá no Instagram E vem lá no Family Plans Dá um tapão Um like Se inscreve lá também E tchau Até o próximo vídeo Fui E tchau E tchau